Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, bora para mais uma notícia fresquinha da vida dos famosos. Com mais de 10 anos de carreira a cantora sertaneja Nayara Azevedo parou a internet com o seu novo visual. Mas antes pedimos que vocês se inscrevam no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho e não perca uma notícia. Agora fique com a informação de hoje. Como eu dizia a cantora reapareceu com um visual completamente diferente do ano passado. Nayara Azevedo está mais linda ainda, a musa surgiu com uma barriga super chapada e com um verdadeiro corpão violão, a bela paranaense surpreendeu. A todos com o seu novo visual, no auge dos seus 33 anos, a cantora vem arrasando corações de amigos e fãs com a sua mudança radical. Veja alguns comentários, mais linda ainda, em Amiga Nossa Senhora. Comentou, Natália Deudato, que participou do Big Brother Brasil com ela. Meu Deus amiga, assim você mata o papai, viu? Comentou o amigo e também cantor Felipe Araújo. Boa noite Nayara, você está lindíssima, maravilhosa, deslumbrante, perfeita, encantadora e muito elegante. Uma princesa comentou outro, gostei dos seus olhos, do seu corpo, do seu cabelo, seu sorriso, tudo em você e perfeito. Quero te fazer feliz, cuidar de você, confia em mim? Disse outro, que parece estar completamente apaixonado pela artista, é meus amores de verdade, eu mesma, fiquei muito impressionada, com o corpão violão da cantora, após a saída dela do BBB 22. Mas e vocês gostaram da mudança corporal da Nayara Azevedo? Vocês curtem as músicas da sertaneja, eu mesma amo, mas como o foco aqui são vocês, eu peço que desde já vocês comentem, imitam a sua opinião que é essencial para o nosso feedback. Muito obrigada por chegar até aqui, não se esqueçam de verificar a inscrição e se o sininho está ativado, beijos e nos vemos no próximo vídeo.